Entendido Vamos lá Começando mais um Conversas Inspiradoras Dia 20 de junho de 2023 18 horas e 18 minutos Horário dos anjos Portal, né? Que a gente recebe amor Dá amor pra galera Se conecta A galera que é mais zen que nem eu E pra quem não é Quem é matemático acha lindo esse número 18 e 18, né? Então hoje Estamos aqui com o Fábio Bey A dupla André e Fábio Recebendo Alessandro Lopes Pra falar de cidades inteligentes E aí ele vai se apresentar Já já E aí eu perguntei pra ele assim Eu te apresento como? Professor, coordenador Arquiteto Aí ele começou Não vai dar pra colocar E aí a gente Ele achou um termo Chama Arquiteto de inovação Que eu achei o máximo Então você fala um pouquinho disso depois Tá bom? Então eu te dou boa noite Boa noite Fábio Boa noite Alessandro Boa noite pessoal que tá aí assistindo Se inscreva no canal Deixe as suas perguntas Que a gente vai fazendo aqui ao mesmo tempo Enquanto a gente conversa Eu vou olhando aqui no canal Vou vendo quem tá interagindo E a gente vai conversando Tá bom? Fábio? Então Prazer Prazer Alessandro De estar aqui com a gente Nessas conversas inspiradoras Inspirar as pessoas Os alunos Os colegas Que é uma conversa bastante gostosa Porque a gente Fica trocando Tanta informação Que às vezes a gente Não dá nem conta Do tempo que passou Mas hoje a gente Vai tentar ser rígido No nosso horário aqui Tá bom? Então seja bem-vindo Tá? Então queria que você se apresentasse Falasse um pouquinho de você Tá bom? Vamos lá Obrigado pelo convite Realmente Fábio André É um bate-papo De repente a gente faz um segundo Um terceiro A gente fica aqui Fateando Bom, André A André ainda brincou Na questão da titularidade Mas não adianta A gente que dá aula A gente acaba Somando Você vai estudando 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 Você já não sabe nem O que você é Como se apresenta Vou até tomar liberdade Começar ao contrário Essa ideia de arquiteto de inovação A gente ficou debatendo Como a gente podia colocar E realmente É um termo que está usando agora E eu achei legal Porque ele nada mais é Do que o arquiteto Que tem um olhar Um pouco a mais Não só na questão Da tecnologia Mas na questão Da cidade Das pessoas Do social Ele abre um pouco mais Esse leque Do que simplesmente A arquitetura De prédios E apartamentos E praças Ele olha Também com viés mais social E claro Trazendo sempre inovação E tecnologia Apoiando tudo isso Falei Não, legal André Acho que a gente vai por aí mesmo Acho que casa Já que o termo existe Vamos em cima desse Bom Me apresentando um pouquinho Então Sou arquiteto E acabei direcionando Meus estudos Realmente para as cidades Me especializei Em BIM Building Information Modeling Por consequência Comecei a estudar Um pouco mais Sobre tecnologia E entender um pouco mais Sobre como trabalhar As cidades Dentro disso Mas sem perder o lado Humanitário E humanista De todo esse estudo Então A minha dissertação De mestrado Foi em cima De cidades inteligentes Mas não só Com a tecnologia E é o que eu Propus aqui para vocês A gente debater Um pouco esse olhar E essa terminologia Então Hoje sou mestre Em direito ambiental Estou aí Pensando Se encaro Esse doutorado Ou não Ah é mais fácil Doutorado Que mestrado E fica a dica Para todo mundo Mestrado A gente enlouquece Doutorado A gente mais feliz Ale Eu acho que vale a pena Você falar o que é BIM Porque tem gente Que talvez não saiba Não Pode ir me cortando Você sabe que a gente Vai falando automático E a gente vai esquecendo De explicar Não tem problema Vamos lá O BIM Nada mais é Do que uma simulação Da obra real No computador Você tenta Antecipar Todos os problemas Que você Vai acontecer Numa obra convencional Que todo mundo Já passou Desde a reforma Do seu banheiro Até a construção Da sua casa Você antecipa Isso para o computador E toma as decisões Antes de sair Comprando material Então De forma bem Didática E direta BIM é Uma redução De Building Information Modeling Ou seja Modelagem Por informação Mas de uma forma Bem didática É isso Você antecipa Você simula No computador Toda essa Situação Que vai realmente Acontecer E podendo experimentar E corrigir Possíveis erros Que poderiam acontecer Na obra E você antecipa Isso Para o computador Ajudar a tomar Decisões melhores E corretas E pegando já o gancho André Já explico O SIM Que é com C De City Information Modeling Ele é hoje O aliado Do urbanismo Pelo SIM Você consegue Também Vem lá Daquela história Do filme Do jogo De SimCity De você ter A cidade Todinha no computador E você identificar Áreas de Áreas de índice Clube biométrico Então por exemplo O dinheiro É o sonho De todo planejador Urbano Exatamente Só que isso já acontece O Brasil ainda está Claro Engatinhando Mas você já tem Cidades Pelo menos Bairros Já acontecendo isso E os empreendimentos Imobiliários De loteamento Já estão partindo Para isso Então já Toda a parte De infraestrutura Enfim Eles começam a ter Uma gestão Mais computadorizada De todo empreendimento Então o SIM Que é hoje A bola da vez Que é uma evolução Do BIM Primeiro você modela Depois você junta Todos esses dados E brinca de cidade Inteirinha no computador Vocês trabalham Com prefeituras? Sim Com tudo Com tudo Na verdade O SIM É uma empresa Particular Como é? Como que a gente Brinca De se insire Na cidade De verdade? Vamos lá Então Você hoje Tem dois caminhos Você pode trabalhar Para o particular Dentro de loteamento Urbano Como eu comentei E o foco É realmente As prefeituras Existem hoje No país Dois órgãos A CBIM Que é a Câmara Brasileira BIM E a Conexão BIM Uma do sul E a outra Do centro Do centro Do país Tá? E aí pega Toda a região Norte Nordeste Centro-Oeste Esses dois grupos Estão Vamos dizer assim Se aproximando E entendendo Hoje as prefeituras A gente Vocês Entendem um pouco mais Estão ouvindo Mas você Vai ouvir Hoje Por exemplo Em Manaus Você tem dois Três profissionais Que falam sobre isso Você vai para Roraima Menos ainda Tem lugar Que nem arquiteto Tem Então assim A gente tem Cidades No Brasil Assim Que tem Um Arquiteto Se tem Se tem Então Você imagina A questão De tecnologia Porém Tem surpresas A gente tem Muita região Principalmente Do sul E do nordeste Que já está Bem avançada Nessa questão De tecnologia Então Esses dois órgãos Por isso Estou te contextualizando Isso Estão se unindo Para fazer Esse mapeamento Territorial De como Está Essa história Das prefeituras Em relação Ao BIM E claro Por consequência Se há Esse interesse Em monitorar As cidades Por meio Do computador Então sim Atua pela prefeitura Hoje Você faz Esse mapeamento Por empresas Particulares Não existe Edital Pelo menos Que eu saiba Aqui no Brasil Porque são Tecnologias Diferentes Então você Praticamente Ou é aquela Empresa Ou é aquela Empresa Que faz E ele E ele faz Um scanner Do seu território Ou da Praça Ou do quadrante Que você queira Para uma coisa Chamada gêmeos digitais Estou tentando Não ser muito técnico Para ficar leve O bate-papo Para a galera Entender Do que a gente Está falando O que é o gêmeo digital? Na verdade Eu escaneio A cidade toda E gera Uma nuvem de pontos E essa nuvem de pontos Na verdade São todas essas casinhas Sabe o Google Earth? Quando você passeia É isso Então existe Um passeio Aéreo E você Eu vou ter Todas essas informações De casas Saneamento Tudo Dentro do computador Então em vez De eu abrir um buraco Eu abro um buraco No computador Na tela do computador Com as pessoas Correspondentes Para fazer isso Então hoje Existem As mais tradicionais Como Autodesk AutQI Mas existem Empresas Chinesas Empresas Alemãs Que já fazem Todo esse mapeamento Esse é o ponto inicial De todo o trabalho A partir daí Você vai gerando Recursos E informações Troca de dados Mesmo Então você começa A implantar Câmeras Você começa A implantar Monitoramento Com sensores Nas tubulações E aí a coisa O mundo é longo Dentro disso Mas você precisa Primeiro De uma base De dados Onde você Escolha as informações Que você quer extrair A ideia Na verdade É você extrair Informações Em tempo Mais Ágil Então acho que Resumidamente É isso Aquela tecnologia De você Peraí Aquela tecnologia De você colocar No tablet E sair direto Lá no mapa E está disponível É isso que eu estou Entendendo Isso É isso aí Você já consegue Hoje Por exemplo Num mapeamento Desse Vamos supor Que fosse uma casinha Tá Eu vou construir Um prédio Eu pego todas As informações Daquela casa Eu já consigo Fazer uma potencialização Desse prédio E saber as necessidades De infraestrutura urbana Que aquele prédio Vai ter Hoje a lei De proteção de dados Ela por exemplo Ainda não permite De forma correta Você saber Onde você tem Maior número De concentrações De pessoas Porque pela antena Do celular Você consegue Detectar Onde tem maior volume E até com isso No modelo SIM Você consegue Melhorar Aquele fluxo De gente Entender O que está faltando Ali Por que está criando Tanta aglomeração É uma aglomeração Positiva Não é Então hoje Já é real isso Fala Fábio Então eu só Como professor Eu já fico Meio em dúvida Em relação Como é que a gente Está preparando Os alunos Para isso Boa pergunta Fábio Não estamos Infelizmente É isso que eu fico Em dúvida Eu acho que você vai dizer A gente não prepara Os alunos Nem para a parte De tecnologia Nem para a parte De orçamento Que é uma coisa Sim E muito pouco Também para a parte De legislação Eu acho que são Três furos Grandes Da nossa profissão Eu comento muito E repito aqui Fica aí guardado Para o resto da vida Infelizmente Hoje a academia Cada vez mais Está formando desempregados A gente está ainda Ensinando arquitetura Engenharia E outras coisas Como nós aprendemos Hoje eu estou com 46 anos Então assim O mercado Já está em outro Outro momento Outra área E hoje a academia Continua presa Em algumas questões Então por exemplo Aqui em São Paulo Hoje o Centro Paula Souza Ele já atualizou O curso por exemplo De técnica De edificações dele Existe hoje Já esse debate Os alunos já aprendem Uma noção Bem superficial De BIM Por exemplo Um aluno De nível técnico Mas na faculdade não Então quer dizer Você começa E a molecada Já está nessa onda Se a gente pegar A molecadinha De 10, 12 anos Que está aí Nos Minecraft da vida Ele já está vivendo Essa cidade tecnológica Essa cidade digital Eles já projetam Dentro disso Eles já entenderam A lógica A educação Como um todo É Só que assim Andréia e Fábio O que é complicado Como é que você Vai ensinar Para um arquiteto Ainda Dentro da graduação Coisas como Parametrização Como formas orgânicas Então todo mundo Se apaixona por Dubai Aquilo é uma arquitetura Paramétrica Para você fazer Parametrização Você precisa saber Linguagem de computação Opa Estamos falando de matemática Dentro da arquitetura E de uma matemática De lógica Olha quanta coisa mexe Então eu entendo Até o porquê De não mexer Em alguns princípios Ainda Então o que tem acontecido Hoje no mercado Os alunos se formam Pega o seu diploma Quem gosta de restauro Vai para restauro Quem gosta de E na especialização É que eles estão buscando Então para todos os segmentos Desde urbanismo Paisagismo Restauro A tecnologia já está lá Dentro de patrimônio histórico Essa mesma nuvem de pontos Que eu comentei para a cidade Você levanta um prédio histórico A catedral Que foi Notre Dame Notre Dame está sendo reconstituída Após o incêndio Por conta do Da Maquete eletrônica Eles tinham feito Um trabalho acadêmico E por conta desse requinte Hoje ela está sendo reconstruída Então Isso já tinha que estar na academia No meu ver Mas não Está no posto Está na especialização E tem muito puxão aí A gente teria que rever Na verdade Toda a questão Educacional Na Suécia Na Finlândia Os alunos De Sete a dez anos Por exemplo Vão todos para a escola E tem Resolução de problemas E aí Eles escolhem Os problemas Que eles querem resolver E mistura Exatamente De sete Oito Nove Dez Está misturado Isso que é uma coisa pior Andréia A gente O tema nosso aqui Cidades inteligentes Tem uma coisa Muito antes Que a gente não prevê Hoje lá fora Todo mundo usou o tema Do smart city Ela começa Com uma questão De tecnologia Os urbanistas Se apropriam disso Entra a questão Urbana A questão Humana Entra valores Todo aquele princípio Do urbanismo Que nós aprendemos Está hoje Mascarado Com o nome De cidade inteligente E ok Acho bonito Legal É uma oportunidade Muito legal Só que do mesmo jeito Que você comprou Uma televisão E não leu manual Os novos Não estão sendo treinados Para viver Numa cidade inteligente Nós não estamos prontos Para viver Numa cidade inteligente Quantos de nós Nossos pais Enfim Não tem uma dificuldade Ainda com o celular Hoje O celular Está se aproximando Mais da terceira idade Os videogames Estão se aproximando Mais da terceira idade Ou da longevidade Vamos dizer assim Dos 60 a mais Mas Os mais novos Não estão Sendo treinados Para viver Nessa cidade Que você consegue Saber a hora Que chega o ônibus Aonde que tem Mais trânsito Onde não tem Eles tem a tecnologia Tem toda a facilidade Mas não tem O preparo Para usar E isso É um dos Buracos Que uma cidade inteligente Tem hoje O outro buraco É o buraco social Eu defendo muito Que do mesmo jeito Que quando trocar O sistema de televisão Para TV digital Vocês vão lembrar Saber o que aconteceu Você se cadastrava Quando você era De baixa renda E você tinha direito Subsidiado pelo governo A um kit digital Porque entretenimento Faz parte do bem-estar Das pessoas Só que assim Como é que eu falo De tecnologia De cidade inteligente Se eu não dou O mesmo kit Tecnologia Para essa pessoa De baixa renda Eu tinha que ter Uma internet Ou livre Ou um chip Ou alguma coisa Para essa pessoa De baixa renda Poder também ter acesso A consumo E a educação Na casa dela Gratuito Como foi o da TV digital Parece um mundo distante Mas não é Já existe um trâmite Nas câmaras Tentando entender Hoje A internet Como um bem essencial Como água Comida E tudo mais Água Luz Já existe Essa preocupação Bacana Porque o que acontece Hoje Você vai tentar Agendar um médico Num plano público É pelo celular Não tem como Então assim São duas coisas Que hoje Alguns países Lá fora Já tem E que aqui O Brasil Podia copiar Já que a gente gosta De copiar Bastante coisas E seria interessante Lembra dos orelhões? Vocês são Da templo Do orelhão De fichinho E de cartão Com certeza Por que a gente Não tem os terminais De acesso A internet Para eu poder Fazer meu agendamento Público Como havia O orelhão Ah, todo mundo Tem celular Ok Mas eu não tenho Internet Seria um excelente Equipamento público Exatamente Na verdade Ia ser um mobiliário Urbano Um mobiliário Urbano Um mobiliário Que faria parte Da identidade Da cidade Exatamente E aí você teria Terminais Onde a pessoa Pudesse fazer Seu agendamento Tudo mais Consumindo aquela internet Até usar um WhatsApp Ou qualquer outro V de comunicação Não tem por que Eu não usar Para ligar Eu não estou Obrigado a usar Meu celular Eu estou numa área Que não funciona Um SOS De pista Vou lá naquele SOS Abro uma face Chamo você E tiro minha atenção Ali Meu socorro Ali De forma imediata Então assim Existem pequenas ações Que já dá Para você usar A tecnologia E deixar essa cidade Inteligente Mais inteligente Tem um escritor Eu não vou lembrar O nome dele Agora Que ele brinca Com uma coisa Muito legal Ele fala o seguinte Não existe cidade burra Porque como a cidade É um organismo Que se muta E ele é feito Por pessoas Então eu dizer Que uma cidade É inteligente Eu estou Menosprezando Todo o restante Que está ali dentro Ou elevando demais Dizendo que todas as pessoas Que estão ali dentro Têm um nível elevado De conhecimento Sobre todas as ações Mas eu acho que esse termo Foi uma tradução Uma tradução livre Do smart O smart Era para ser Essa questão do ágio Ela veio com o IBM Veio com toda a empresa De tecnologia Ela veio Uma tradução livre Só que É uma cidade sábia Não é uma cidade inteligente É É uma cidade É uma cidade É as coisas Smart A gente poderia traduzir Como astuta Isso Sacada Antenada Alguma coisa assim Uma das coisas Que acontece A primeira cidade Marcada É uma cidade Totalmente tecnológica É na Coreia do Sul Chamada Songdo Ela é a primeira Ela foi construída Para ser uma cidade inteligente E uma das Tudo funciona lá É assim Tipo uma bolha Totalmente fora do planeta Tudo funciona lá O lixo é para o sucção O paisagismo Se auto-regenera Ele tem Toda a parte De bem-estar Da questão verde Praças Mobilidade Você tem atendimento Com prefeitura Na sua casa Pela televisão Tudo Tudo funciona lá Ela só tem um problema Ela foi criada E a tecnologia Não se atualizou Então é que O seu celular O seu celular É modelo 2020 2021 Ela precisa Ter um upgrade Para poder Estar Evoluindo Então um dos problemas Que as cidades As primeiras cidades inteligentes Tiveram Foi esse A tecnologia Era daquele período E como alterar Toda uma infraestrutura Urbana Para você atualizar Essa tecnologia Eu ouvi E assim Eu não prestei atenção Mas ouvi na rádio Rápido Que estavam Colocando ações Contra a Apple Por conta Dos celulares Terem Uma vida útil Por conta da tecnologia Você compra um celular Você não quer ficar Trocando todo ano E vai ter uma hora Que ele vai parar De funcionar Exatamente Porque ele não dá conta E aí tinha alguma coisa De sustentabilidade Sabe E estavam Nessa pegada Eu lembrei disso agora Olha Toda a galera Falando aqui Olha que bom Peraí A gente já continua Vamos lá Então ó Cláudio Fujita Conhece? Não sei Cláudio Que foi comigo Ah o Cláudio É É Tá aqui ó A gente foi lá Ele viajou E eu viajei com ele Vamos lá Acho que mais do que nunca Ponto de mutação Do Capra Não esteve tão atual Eu adorei O pensamento sistêmico É sustentabilidade Com as novas tecnologias Depois ele coloca aqui Nós professores Que nos formamos Na década de 80 Eu me formei Na década de 90 Tudo isso é meio assustador Correr contra o tempo E é verdade A gente A gente pede ajuda Dos alunos Principalmente na época Da pandemia Depois aqui Lembrei da época Que estava em Santos E precisava ir A telefônica Para ligar Para a sala Olá Tá vendo? Ah é muito bom E a Elaine Silva Ela foi consultora No Sebrae Comigo Ela agradeceu Aqui Tá falando Ótima iniciativa Tema pertinente E tá colocando Que a Universidade De São Francisco Aqui em Campinas Tá com as inscrições Abertas Para o curso De especialização Em cidades inteligentes E sustentável Olá, tá vendo? Olha que legal Muito bacana E aí Cadê? Elaine O inteligente Vem do Smart Que não tem o sentido De sabedoria Mas de internet Das coisas Como a TV Boa E a ideia De conectar O planejamento Da cidade A gestão E a manutenção Utilizando o sistema De comunicação integrada E internet Das coisas Então é isso Daí vem o Smart Só que daí É o que eu falei Os urbanistas Se apropriaram disso E expandiram Isso para a social Para a sustentabilidade Para todo o restante Se apropriaram da ideia Tiraram da mão Da tecnologia E trouxeram de novo Para discutir Os princípios Da cidade É isso que aconteceu Então hoje Eles dividem Da seguinte forma Você tem A Smart City Você tem A Digital City Você tem A Technologic City Você vai abrindo Aí você tem O urbanismo sustentável O urbanismo social O urbanismo verde Né? O urbanismo O que é mais legal É que Há um tempo atrás Eu brinco muito E acho que vocês Vão gostar disso aqui Tem situações Hoje em dia Que eu dou risada Eu falo assim A gente devia voltar Um século Porque se você pensar No século XIX A gente já tinha Uma vida sustentável A gente já usava Barrafa de vidro Já A gente usava Peixe no jornal Embrulhado A gente Exato A gente já teve Uma vida sustentável A roça Tudo 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 sustentável A gente reciclava Aproveitava Quantas Mães aí Vós não aproveitava O potinho Que ia fazer Não sei o que Que virava Não sei o que E assim ia Nasce a história Do Tupperware Do sorvete Que tu vai abrir É feijão A gente já teve Esse hábito Sustentável Só que daí A gente foi Vamos dizer assim Consumido Por toda Uma questão De consumo De melhoria E abriu mão disso E hoje Eu vejo Que com a tecnologia A gente Está tentando Não digo Que voltar No tempo Mas tentar Resgatar Alguns valores De coisas Que a gente já teve Então a gente Usa a tecnologia Para criar Coisas novas Sim Para ter Um monitoramento Melhor Mas a gente volta Em alguns princípios Que a gente deixou Você vê que Já voltou Coca-Cola retornável Já voltou A gente está Buscando A própria indústria Como um todo Está trazendo De novo Uma cultura Para essa nova geração Desse novo século Que dá para ser Sustentável E ter a tecnologia Junto Só que assim É que a gente A gente tem que chegar No pico Depois No bottom Up Bottom E para chegar No equilíbrio Para chegar No equilíbrio Então Você vê A gente está Com os carros elétricos Faz parte De todo Esse sistema De mobilidade Enquanto A gente está Discutindo Se vale a pena Ou não Um carro elétrico As frotas De caminhão De navio De embarcações Já estão apostando Motor elétrico Porque para eles Faz todo sentido A conta fecha Para eles Muito fácil E polui menos Ele tem toda Uma contribuição Ambiental Perfeita Os taxistas Já colocavam Gás Porque era Muito mais barato Gente Já começou lá E assim Exatamente A gente Tem uma dificuldade Com a mudança Só que assim Uma mudança Na década de 80 Era uma coisa Na década de 90 Uma mudança Pós pandemia Quer dizer A pandemia Veio para dizer Nada nessa vida Dura Aproveite De todos os momentos Da sua vida Então Saiu sem máscara Agradece Está comendo açaí Agradece Você nunca vai subir Lá na palmeira Do açaí Pegar o açaí Mexendo Entendeu? A gente está abundante E a gente não enxerga Essa abundância Não, ela está muito Porque lá no século XIX Quando você ia comer açaí? Aqui? Exatamente Né? Exatamente E aí a gente não dá Esse valor Para essas coisas Pequenas Não, é que a gente vai vivendo Volta naquilo Que eu estava comentando André A gente não aprendeu A gente comprou a televisão E apertou o botão power A gente não foi ler o manual Exato A gente não entendeu Como é que vive A gente não foi Treinado para isso Entender essas mudanças Jogaram Jogaram o celular Na escola Jogaram o computador Na escola E quem conseguiu Ter um pouquinho De facilidade Foi replicando Para o outro Aquela história Quem conhece um ponto Vai reduzindo A história vai Ou aumentando Ou sumindo O telefone Vai perdendo A informação Então eu aprendi Eu te passo do meu jeito Que eu aprendi Tu já fez um atalho Tu não foi atrás De mais informação E a coisa vai se perdendo Eu acho que o desafio Das cidades inteligentes É a gente escolher O que é essencial Exatamente Porque a gente tem hoje Uma geração Com uma Uma enxurrada De informação Que não sabe O que fazer com isso Uma enxurrada Tem muito acesso E eles não sabem Uma enxurrada De opções Que nem Infinitas vidas Não vão dar conta De ver tanto filme De Netflix E aí cria Uma ansiedade Então O que é essencial Para uma cidade Inteligente O que é essencial Para uma vida sustentável Viu André Eu recomendo Como orientação Para quem está assistindo A gente Até para vocês Procura no YouTube Tem um videozinho Foi feita uma reportagem Logo quando lançaram A cidade Tem ela em português Entrevisto até um professor Que mora lá Na cidade E tal Preste atenção Na questão Da escola pública E não estou nem falando Da questão Da educação Estou falando Do jeito que eles ensinaram As crianças Lá eles estão imersos Em tecnologia Essas crianças Nasceram numa bolha Tecnológica Onde é Eu estou colocando Songdo Songdo S-O-N 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 Do Songdo Do É um vídeo? É um vídeo brasileiro Foi feito até pela Vídeo do YouTube É um vídeo do YouTube Tem uma reportagem Eles salvaram essa reportagem Tá O que é legal lá? Primeiro Embora essas crianças E toda essa população Mas vamos falar das crianças Tenham nascido Nessa bolha tecnológica Que tudo funciona Ele faz aula em casa Tudo funciona Tem um monitor Do lado da porta Que diz quantas árvores Você está deixando derrubar O negócio é muito doido Para cada ação Que você faz Eles vão gerando crédito E aparece para você Na sua casa O quanto você está contribuindo E aquilo reverte Enfim É muito legal De entender a cidade Isso sim É uma cidade inteligente Mas nível Ela foi criada para isso Nível Oriente Nível Oriente Não nível Ocidente Mas sabe o que é legal? O lado humano Por exemplo Ele chega para as crianças Embora elas tenham aula com tablets Eles falam E eles dizem isso na reportagem Que eles são muito Eles sentem falta da família Eles dão valores humanos Que a gente Tentam resgatar isso Então, por exemplo Na escola tem um princípio Que é uma das coisas Que eu mais me apaixonei Assim Ela pergunta para a criança No ensino fundamental A seguinte coisa O que você quer ser Como crescer? Uma pergunta simples E as crianças Não querem ser cientistas Astronautas Não Querem ser cozinheiros Querem ser pianistas Querem ser Enfim Sonhos de crianças Que vai de A a Z E aí Nesse mesmo armário Ele não tem o nome das crianças Tem o sonho dela Então, na porta do armário Tem o sonho Eu quero ser cozinheiro Aí ele pergunta para a criança Como Quem te inspira? Aí ele põe lá A minha mãe Minha avó Minha avó O que você precisa fazer Para ser um cozinheiro? Ah, estudar uma faculdade De gastronomia De nutrição Não sei o que Esse é o nome É um coach É um coach Mas com criança Do fundi 1 Uau Que demais Ou seja Essas crianças Já estão sendo Trabalhadas Para sonhar Para saber Planejamento Que caminho Que ela tem que escolher E seguir E aí Quando a gente lê A Smart City Com o lado humano A gente está vendo Exatamente isso A gente está criando Cidadão Preocupado Com o todo Como se preservar O que eu vou sonhar O que eu posso colaborar Esse é o lado humano E eles nascem Na tecnologia Eles estão lá Muito mais à frente Do que a gente Só que eles já entenderam Que tem todo um sistema Fala aí André Você deve estar com a pergunta Aí na mão Você está com a pergunta Eu fico aqui Um olho no peixe E o outro no gato O Cláudio Mandou aqui Será que é muito ousado Dissertar Que o sistema De cidades inteligentes Deve refinar Os sentimentos De humanidade E solidariedade Da sociedade Não, não é Não é Não é ousado Não é E eu ainda fiz um cross Viu Cláudio A minha dissertação De mestrado Eu defendo A cidade inteligente Mas usando A cidade criativa A economia criativa Ou seja Terceiro setor total Como bola De impulsionar A cidade A ser reconhecida Como a cidade inteligente Porque quando você olha Os pilares De cidade criativa E cidade inteligente Você vê Que pequenas ações Geradas na sociedade Motivam também A cidade inteligente Apenas um pilar É a tecnologia O resto É coesão social É governança São outras coisas Que as pessoas Deixam de lado Só olha Para a tecnologia Mas a tecnologia É uma ponta Da cidade inteligente Tem tantas outras Que ela pode ser Ela pode ser Em sustentabilidade Em meio ambiente Ela pode ser inteligente Em vários aspectos Então não é errado Pensar assim Nem ousado Nem ousado É muito bom Então Nossa Eu tenho milhões De perguntas Mas eu vou ficar quieta Que delícia Fala Fabio Então Eu estava Por um pouquinho Conversar um pouquinho Com essa coisa Por exemplo Você falou Que a gente copia o mundo Todo mundo copia Pelo menos Os países Mais pobres Mais subdesenvolvidos Ou em desenvolvimento Estão copiando O que tem No top No top Do mundo Então da Europa De algumas coisas Estados Unidos Da Coreia Do Japão Essas coisas todas Mas a gente vê A quantidade Por exemplo No sul da Ásia A quantidade De Você falou Da garrafa sustentável Da Coca-Cola Mas o pessoal Joga fora Sim Não tem ainda Eu acho que esses São outros pilares Que você está falando Aí também Exatamente Está a questão De preparar Essa população Né Eu acho que A necessidade De preparar Essa população Para ir Para usar Esse tipo de coisa Ter consciência Desse tipo de coisa Você vai na periferia Está todo mundo No TikTok Está todo mundo No WhatsApp Sabe Eles não querem saber De outras coisas Estão vivendo Fabio No mundo de Andy Warhol Todo mundo Quer os seus 15 minutinhos De fama É isso É isso Entendeu Então todo mundo Quer viralizar Todo mundo Quer Então assim Fazer uma boa ação Não vou fazer Porque eu quero Porque toca meu coração Vou fazer Porque eu sei Que dá engajamento E eu vou aparecer Na internet E todo mundo Vai me conhecer Você chama Programa de televisão É isso É isso Então Dois tipos De felicidade Que a gente Conhece Aqui Uma felicidade É quando você Altera o seu estado Do cérebro E aí Bebendo Se drogando A galera Do outro lado Meditando E tem a galera Que tem a felicidade De apagar o cérebro Tipo Não quero usar meu cérebro E aí você entra No Netflix Direto No TikTok Que você não pensa E você fica Mandando a endorfina ali Porque você quer sair São abstrações Na verdade Na verdade São fugas Fugas Exatamente Como qualquer outra Vai dar droga Ao frito Você tem fugas Você precisa De dispositivos De fuga Só que isso Dispara Uma série De hormônios Aí no nosso corpo Sim Que Nos dá um prazer Viciante Então O nosso livre-arbítrio Mais do que nunca Precisa estar consciente A gente precisa estar consciente Do que a gente está escolhendo Você vê, Andréia Não é tão distante Tem mais perguntas Que bom Que bom Gosto assim Estou contribuindo bastante Então Se você olhar Um pouquinho para trás Lembra de um Quando começou a surgir A realidade virtual Que as pessoas puderam criar Nos jogos Seus avatares E estava tendo casos De traição A pessoa vivia Mais um mundo virtual Que ela criou Porque ela tinha O estereótipo Que ela quis Aquele filme O jogador número um Você viu? Tem um filme Tem uma série Que ela Você tem que estar Com paciência para assistir Ela é muito legal Que é o Black Mirror O Black Mirror Ele é exatamente Ela já está É muito louco Esse filme É muito doido Black Mirror Na verdade O nome é exatamente Por conta da tela preta Dos dispositivos Então, por exemplo Lá no início Da série Nas primeiras Tem gente Que vai tomar Um cafezinho A pessoa não vai Tomar um cafezinho Ela vai para bater foto Do café Que ela está tomando Para poder gerar Conheço várias Conheço várias É isso Mas o filme Ele ilustra isso A pessoa não conhece Ninguém Não sei o que Ela só vai Para bater foto Para dizer que ela Está descolada Ela não tem nem grana Para pagar o café Nossa Mas isso Isso daria um outro tema Assim Como que você usa A rede social Para colaborar Com a vida dos outros E como você usa A rede social Para competir Com os outros Isso daria um outro tema De Olha aí O bom Número 2 Da conversas inspiradoras Para o Alessandro Ana Coelho Aqui A Ana A Ana que participou Aqui já Sim Ana Coelho Oi Ana Beijo Ai vou dar beijo Para todo mundo Então né Sim Vou ter que dar Cláudio Beijo Momento beijo Momento chute É Momento pai Mãe É Ana Coelho Cidade criada Do zero Não seria Antítese Do que entendemos Por cidade O tempo Irá construir O que realmente Será E aí Dessa Dessa frase Dela Eu lembrei muito Porque eu morei em Brasília Um ano e meio Ela é uma cidade Criada do zero É uma cidade Criada do zero E que criou Um Um Bolsão Ali de Cidades reais Em volta E ela Se estabeleceu Ali Mas Artificialmente E tem algumas coisas Que realmente não funcionam Então Você vê Pegando exatamente O teu gancho Andréia Até ajudando E respondendo Para a Ana Brasília É uma cidade Criada do zero E ela é não Tida Como uma cidade Inteligente Ela não Gradua Em nenhum momento Como cidade Inteligente Mas tem super quadras Ela protesto Então Mas ela tem quadras Ela tem ruas largas Tem mobilidade Mas ela não entra Na qualificação De cidade inteligente Ela não consegue Ela não é Inteligente Dentro dos critérios Avaliativos Você tinha comentado As cidades reais As cidades satélites Ela falou Cidade criada Do zero Não seria antítese Do que entendemos Por cidade Essa é a pergunta Então Eu vou um pouco mais Atrás Bem lá na Idade Média Na verdade O que está acontecendo Com algumas cidades E até essas cidades Criadas do zero Estão criando Pequenos feudos Onde aquela bolha O que está ali dentro Funciona Você atravessou a rua Já não funciona E um dos princípios Do urbanismo É que você tem Essa conexão E essa permeabilidade Só que quando eu tenho Uma bolha Que aqui funciona E em volta Não funciona Eu matei Todo o meu estudo De urbanismo Tipo loteamento fechado E daí para mais Às vezes a própria cidade Sem porteira Sem nada Como eu falei Songdo é uma bolha Ela funciona Você atravessou a rua Não funciona Tem um projeto Nossa A discussão está indo Assim para um caminho Que eu não imaginei Adorando Estou adorando O pessoal está aqui Super aplaudindo Gostando A Ana Coelho E a Elaine Elaine dizendo aqui Eu amo o Black Mirror Uma super reflexão Sobre as tecnologias Beleza Muito bom Está vendo? O que acontece É o seguinte O condomínio fechado Ele já é um Um mundinho à parte ali Existe um projeto Que É aí que estão Os perigos De dinheiro E cidade inteligente Muita gente Com muita grana Muita grana Estão criando Suas próprias cidades Porque o que Você precisa Para ter cidade Toda uma infraestrutura Uma administração E moradores Então você vai Para países Árabes Ou Vem para cá Ou Então você Joga na internet Livremente Quem estiver ouvindo Pode jogar Tem jogador De futebol Mega Ultra Milionário Lá de futebol Americano Construindo sua cidade Propondo fazer a cidade Com o nome do jogador Tem Tem um projeto Que já está aqui No país Acontecendo Que ele é tido Como pioneiro E ele se vende Como uma smart city Tá Chama-se Planet Smart City Ele veio Da Itália Para cá É uma CEO Do grupo É uma italiana Não lembro agora O nome dela Só que assim Se você olhar Pelo Olhar De levar Desenvolvimento E prosperidade Para uma área Mais abandonada Mais afastada Ok Tá Ok Então por exemplo Tem um deles Que acontece Acho que no Piauí E é uma área Que era mal desértica E eles montaram Esse loteamento Mas com Um tamanho Territorial De uma mini Cidadezinha Tá Tem lá É É isso aí Só que dentro Dos muros Dali Tudo funciona Só que ele segue A legislação Urbanística Do município Tá Só que ele tem A gestão A administração Própria deles E isso virou Uma franquia Então isso Ela Vende Cidades Inteligentes Espalhadas Bairros Inteligentes Então se você olhar Isso como negócio Pro construtor Ótimo Funciona Só que você Segrega Né E aí você Entra naquela Questão social E aí vai Então Discutir cidade Falar de cidade Inteligente Você vê que você Começa A mexer Em toda uma estrutura Exato Ale Eu queria Te pedir Primeiro Débora Blanco Tá aqui A Débora Débora me deu aula É A gente deu aula juntas E ela dá aula Com o Fábio Também lá É Você tem os critérios De uma Smart City Assim Simplificadamente Só pra quem tá Vendo aí Saber Tipo Os principais Hoje É Hoje Assim Os pilares são esses Chocelo Como é Então Existe hoje Alguns parâmetros Existem Se não tô enganado São quatro ou cinco É Órgãos avaliativos Que definem As cidades inteligentes Tá Aqui no Brasil É o Connect City Que é De uma empresa particular Chamada Urban System Tá Então eles têm Os critérios Que eles fazem Medição Nivela Por número De habitantes E Enfim Tem toda uma matemática Se você entrar no site Lá da Da Urban System Eles têm todos esses dados Desde que eles começaram a fazer Validando as cidades inteligentes Tem um ranking Das cem maiores cidades Das cidades Enfim Em vários critérios Que elas têm lá Então Você vai ter cidades inteligentes Em urbanismo Cidade inteligente Em gestão Em governança Cidade Se eu não estiver enganado Não vou falar Se é primeiro Segundo Terceiro Mas por exemplo Você comentou de Campinas Campinas Ela é uma cidade inteligente Eu não lembro Se é em governança Ou em mobilidade Tá Ou segurança Mas Campinas é Santos É uma cidade inteligente Há muito tempo E em meio ambiente Então assim Existem várias cidades inteligentes E vários E quatro ou cinco órgãos mundiais Que cuidam disso É tipo aquele lead Que é o selo Isso, é isso aí São selos que vão Qualificando as cidades Você tem os critérios E vai colocando a pontuação Isso Cidade verde azul Essas coisas É que eles têm uma matemática Muito doida De junção de dados Eles fazem toda uma compilação de dados E esses indicadores Nunca é uma coisa simples É Agora o que me chama a atenção É o seguinte Por exemplo Barcelona É uma cidade Ela é tida Na Europa Como uma cidade exemplo Ela é uma Smart City 3.0 O que é uma Smart City 3.0? Ela tem a Smart City Nível 1 Que é a de tecnologia Tem a Smart City Nível 2 Que é mobilidade E educação E a nível 3 Ela já tem a participação Das pessoas Com a prefeitura Ela é humana Ela se torna uma cidade Que tem essa troca Entre a população E a governança De uma forma mais fluida As crianças já são preparadas Para isso Então Barcelona É um exemplo mundial Como uma Smart City 3.0 Porque ela já juntou Tudo que as outras almejam Então Muitas delas Ainda estão no nível 1 Não chegaram no nível 3 Você pega por exemplo Claro que são cidades pequenas Você pega Londres Londres é uma cidade pequena Mas Ela é tida Como uma cidade de referência Porque ela não é Smart City Só em mobilidade Ela é em mobilidade Em meio ambiente Em coesão E não sei o que Ela tem 4, 5 Títulos De inteligência E aí Isso dá para ela Um status Melhor Então é mais ou menos A gente brincou isso Até no mestrado Enquanto eu debatia Com o orientador É como se você Tivesse limpado Só o banheiro Da sua casa E você fala Lavei Limpei minha casa Foi dia da faxina Mas você só limpou o banheiro Você só tem uma parte Da casa que está limpa E tem outras cidades Que já fizeram realmente Uma grande faxina Limparam a sala Cozinha Quarto Está cheirosa A casa como um todo Então assim A grande maioria Só tem um ponto Ainda precisa evoluir Outros Manda aí Você está colhendo o celular Qual o título E como temos acesso A dissertação Do Alessandro Lopes Só jogar Eu até mando para vocês Depois aqui Mas é só jogar Cidades criativas Como é que ficou? É que é título De mestrado É aquele quilômetro Você escreve quase um texto Só para pôr o título Cidades criativas Como estratégia De desenvolvimento Para cidades inteligentes Como estratégia De desenvolvimento Aonde você fez? Na Católica Na Unisantos É, na Unisantos Unisantos E olha aqui O livro Que eu estou Acabando de ler Não sei se você conhece O Caminho do Artista Já vi Não li Não li É um livro Que dá Exercícios semanais Para você desenvolver A sua criatividade Olha aí Está vendo? É muito bacana Fica a dica Para a galera Fica a dica E ela desconstrói Um monte de crença Limitante Que a gente acha Que a gente não é criativo E não sei o que Ela dá vários exercícios E assim Eu acho que a criatividade É uma Um dos soft skills Uma das habilidades Socioemocionais Mais importantes Desse momento Que a gente passa E sabe o que é engraçado Andréa? Pegar teu gancho A gente está falando De criatividade Eu vou te falar Aonde que eu construí A cabeça Dessa minha ideia De economia criativa Com o Estado Inteligente De uma coisa Bem lúdica Vocês assistiram Jetsons? Claro, né? Flintstones Flintstones e Jetsons São os dois opostos Então Só que assim Se você olhar E agora vocês vão ver O desenho com outros olhos Flintstones e Jetsons Existe uma possibilidade E o Hannah Da dupla Hannah Barbera Ele tinha Essa visão De mundos Distantes No mesmo tempo Flintstones e Jetsons Estão na mesma época Ele entende Que o Flintstone Ele é o cara sustentável Porque Tanto que na música De abertura Do Flintstone Ele fala Uma família Que vive como Na era Da caverna Ele não é Um homem da caverna Ele vive como E quantos de vocês Não sei Mas conhecem Gente que tem Um celular antigo Uma tv de tubo Anda com um carro Que não é Altamente tecnológico O pai Não tem nem celular Ele está Ele é um Flintstone Ele é sustentável Ele recicla Ele tem amigos Se você vai para o Jetson O Jetson Ele tem uma rotina De trabalho Totalmente Diferente Que é o que a gente Viveu na pandemia Eram trabalhos remotos O Jorge Jetson Trabalha Acho que Estou enganado São duas horas Uma vez por semana Ou duas vezes por semana O horário presencial dele É um negócio assim Ele larga o filho Na escola A filha na escola Eles não tem convívio Você não vê o Jorge Jetson Marcando e sai com um amigo Como o Fred Sai com o Barney E encontra os outros Ai, que divertido Essa visão Adorei Muito legal Foi assim que eu abri Foi assim que eu abri Minha dissertação de mestrado Ai, que legal Inspirador Super Aí, galera Dá para se divertir no mestrado Está vendo? Então, se você olhar A gente tem ali Os dois mundos A cidade criativa E a cidade tecnológica E se você parar Para... A tentar O Jetson Ele vive Com carros flutuantes Ele não tem nada sólido É tudo fora Daquele mundo ali Tanto que essa brincadeira É tão real Que teve um episódio Em específico Que eles fizeram Essa junção Parece que Não estou enganado Acho que o Elroy Cria uma máquina do tempo E aí dá uma pane Na máquina E eles encontram Com os Flintstones Existe esse episódio Dá para você Eu não vi esse episódio Vou buscar Pode buscar É um... Tem um DVD Bem raro de achar Tem no Mercado Livre Para vender Enfim Mas... Ele tem esse encontro Do Jetson Com os Flintstones E eles se reconhecendo Tipo a Vilma Olhando para Esqueci o nome Da esposa do Jorge Falando para ela Nossa Mas que roupa legal Gostei da sua roupa Não sei o que Eles tem esse contato Mas é isso Ali Fica muito claro Essa questão Da economia criativa Do modo Simples de ter E se a gente olhar Todos nós Em algum momento Já fomos esse homem Da caverna Essa mulher Da caverna Com objetos obsoletos Perto da alta tecnologia Né? Muito legal Nossa São sete e... São dezenove horas Eu quero ver Esse mestrado Dezenove horas e treze minutos Temos dezessete minutos Para acabar Não pode ser tão aprofundado Não pude Pôr tanta brincadeira No mestrado É escrita acadêmica Mas cabe É Mas assim É o do filme Metrópolis O filme Metrópolis Em 1927 Ele é totalmente Uma cidade inteligente E se você olhar O filme hoje Ele é São Paulo É qualquer grande metrópole mesmo É exatamente aquilo É É Fala Andréia Estamos acabando, né? É Estamos acabando E assim Tem uma galera Que a gente bateu Manda que eu respondo Manda aí que eu respondo Então A gente bateu 15 pessoas Assistindo ao vivo Agora estamos com nove Tá E Fica gravado, né? Então você pode colocar lá No seu currículo A sua conversa inspiradora Lá de cidade inteligente Para a galera entender Um pouquinho mais Do seu trabalho Eu queria que você falasse Um pouquinho Do que você está fazendo hoje, né? Para a gente Poder ter essa conexão Então as pessoas Que querem saber um pouco mais Saber do seu trabalho Hoje Para fazer contatos E tal, né? Porque eu já vi Que a Ana A Ana A Elaine Já vai entrar em contato Com você, né? Pode entrar Ela é lá da São Francisco Tem lá O programa de cidades inteligentes Já entendi Que vai rolar Um match aí De cabeça Pode chamar Pode chamar Então E aí seria legal você falar Como é que você está trabalhando Isso hoje, tá? Tá Hoje eu estou assim, né? Até por conta Eu estou mais focado realmente Em palestras E Implantações Enfim Ajudando Realmente As pessoas Dentro desse universo novo, né? Então Tenho parcerias Com o Parque Tecnológico Acabaram me chamando aí Para tudo quanto é Caminhos dentro dessa área De tecnologia E cidades Principalmente até por conta Dos BIMs, né? As prefeituras Acabaram se aproximando mais Então Hoje Um dos trabalhos Que eu estou fazendo Mais preso Vamos dizer assim É dentro Do Centro Paula Souza Que eu estou implementando No Departamento de Infraestrutura Então As próximas Fatex e Etex Vão sair já dentro Da metodologia E eu sou a pessoa Por trás disso Fui convidado Enfim E estou desenhando E treinando Todo esse pessoal lá Dando todos esses caminhos Para eles E estou Junto com Tanto com a CeBIM Quanto com a Conexão BIM Devo fazer um evento Aqui na Baixada Mais para o final do ano Agora Então é só me chamar Me chama Estou por aí A Helena Colocou aqui É A Helena é assim Com certeza Me aguarde Alessandro Olha lá Que bom Já E aí está aí Estou dando aula aqui Na faculdade Na Exanc E tem meus trabalhos Como implantação Dentro da arquitetura Mesmo Consultor Não Dentro da arquitetura Eu atuo Principalmente no corporativo Então é normal Você me ver Viajando Então Hoje Estou com uma obra Em Curitiba Com uma obra em São Paulo E com uma obra em Mojimirim Mas tem as pessoas Eu faço mais a parte administrativa Compatibilização de projeto Eu vou Início, meio e fim Mas tem as pessoas Que ficam lá Então isso me dá liberdade Eu dei aula lá em Mojimirim Ano passado Dá uma hora e meia Aqui de Piracicaba E quem me convidou Foi o Tiago Garcia Que dava aula Com o Mimílio Em Santos E é uma Você tinha falado As prefeituras Mojimirim É uma das cidades Que eu devo ir lá Conversar com eles Exatamente Para começar Pensar sobre Cidade inteligente Lá Então Quem está ouvindo Gravado Pode me chamar O telefone é público Pode disponibilizar Telefone, e-mail Dá vontade Eu aqui em Piracicaba Quero conversar com você também Vamos sim Débora Adorei Visão do arquiteto urbanista É realmente diferenciada Humanista, poética Sem perder a noção De tempo real Muito bom Gente A gente vai se despedindo Porque o Alessandro Tem um compromisso Sete e meia E aí A nossa conversa inspiradora Hoje teve Hora marcada Que geralmente A gente fica E vai Eu sempre trago Dois copos de água Está vendo? Está vendo? Porque eu já sei Que o negócio vai Não, mas eu estou recebendo Duas amigas aqui Eu preciso Recebê-las aqui na faculdade Muito bom Muito bom Então, aqui Adorei Foi Como é que é? Está aqui Foi divertida Preciso de uma semana Num chalé em Gonçalves Aqui Olha aí Preciso de uma semana Num chalé de Gonçalves Para digerir tudo Que foi falado hoje Parabéns, professora Alessandro Beijo, André e Fábio Beijo, Cláudio Vai lá para Gonçalves A gente foi No final de semana Eu fui com meu marido Ai, que delícia É bom, né? Fábio, toda vez Que o Percy vai para ir Ele fala que vai mudar Para Gonçalves Uma hora Qualquer hora Você vai ver Ele já vai estar lá Antes Ah, ele já estava Buscando casa Está vendo? Está Nossa Bom, Ana Coelho Parabéns Alessandra André e Fábio Ótima reflexão Obrigada Sérgio Bonito Ah, fofo Obrigada Formou comigo Beijo, querido Ah, eu acho que deve ser Esposa dele Porque geralmente Ela entra com ele Adorei o Papo e Dicas de Filmes Elaine Quero acompanhar os próximos Que bom, Elaine Muito bom Que bom Tem um monte aí, gente De conversas inspiradoras Gravadas Coloca aí na hora do almoço Se estiver almoçando sozinho Você escuta Se quiser anotar as coisas Também Se você quiser entrar em contato Com o Alessandro Ele está lá no LinkedIn Acho melhor A melhor opção Sua Tanto faz LinkedIn Tanto faz Tá como Alessandro Lopes Isso Tá Os dois Ah, Sérgio e esposa Estão lá Os dois Fofos, lindos Amo vocês Deve estar com os filhotes aí Também embaixo Da asa E Obrigada, gente Obrigada Por tudo Por acompanhar o canal Por se inscrever Compartilhar Ajudar a gente A inspirar a galera Esse canal Pra quem não sabe Nasceu na possibilidade Pandemia Porque eu e o Fábio A gente estava com muita saudade No final das aulas E a gente sentava ali no boteco da frente Comia uma pizza Tomava uma cerveja E ficava conversando Os professores E a gente não tinha mais esse espaço Aí a gente resolveu criar esse espaço virtual E está sendo ótimo E o pessoal está aqui E o pessoal está aqui agradecendo um monte E a gente agradece demais A todas as pessoas que participaram Hoje, dia 20 de junho de 2023 19 horas e 20 minutos A gente agradece, então, Alessandro Por mais essa oportunidade De entender um pouco mais sobre Smart City E eu tinha uma visão diferente Eu não sabia que tinha esses níveis todos De Smart City Eu tinha uma noção muito tacanha Ainda de só tecnologia E ela é muito mais que isso Foi um aprendizado maravilhoso Fábio Obrigado Obrigado, Andréia Obrigado, Fábio Então, Alessandro Olha Eu também estou aqui de boca aberta Porque tem tanta coisa interessante Que foi falado E tanta coisa que a gente gostaria de saber mais E vamos ver se a gente consegue marcar o segundo tempo Vamos fazer o 2 O 2? Nossa Eu sei que a Débora já falou que está querendo fazer o 2 dela Aqui nos Conversas Inspiradoras Ela já deu um toque para mim E tem outras pessoas que estão querendo agilizar isso também Então, olha, Alessandro Foi ótimo, adorei Nossa, você inspirou muito E continua inspirando Vai firme Vai firme com esse doutorado Acho que é muito mais fácil Muito mais legal É, tem que fazer Junta aí com a Elayne E vai fazer Vai dar certo Joga isso Joga para o astral aí Que vai vir coisa boa Com certeza E o Sérgio O Sérgio Bonito e a Mari Que estão aí assistindo Venham aqui Falar sobre Conversas Inspiradoras Vocês dois, viu? Porque vocês têm muita coisa para inspirar a gente também Então... Quem quiser participar Quem quiser participar Fala com a gente Ana Coelho já participou O Cláudio, né? Poderia participar A Elayne Então, fica o convite aqui Para a galera que quiser Ter esse vídeo gravado E aí, toda vez que o Alessandro for se apresentar Ele passa lá o link Olha lá Conversas Inspiradoras O que a gente faz E aí... É isso aí É muito legal Porque fica aí gravado E a gente também se diverte um monte Tá bom Muito obrigada Alessandro Quer falar muito Obrigado, Alessandro Só isso Só agradecer a vocês Tomara que realmente vocês tenham se inspirado Entendido um pouquinho aí dessa bagunça Sobre cidades inteligentes E as vertentes delas E quando precisar Só chamar Quem ouviu também Só entrar em contato Obrigado, pessoal Obrigado Muito bom, gente Um beijo grande para todos Obrigada pela presença Não sei se terça-feira que vem tem Mas fiquem atentos E as próximas terças-feiras A gente está aí Com conversas Inspiradoras Até mais Tchau, gente